Inês, isto que é qualidade de vida. Você quer ver uma vista sobre o techo, um pratinho cheio de pevidos. É verdade, obrigada. Não sei como é que descobriste que sou viciada em pevidos. Mas uma pessoa pode pretender as coisas simples da vida, sabe? Desfrutar disto é... Mas mesmo assim eu queria um bocadinho mais. Queria assim comidinha a sério, não é? Aqueles cozinhados que tu vais fazer com os ingredientes que eu escolhi. Os ingredientes? Hum-hum. Ainda lá, deves achar que os pevidos me vão devolver, não? Eu quero a comida que tenho direito. Bora. Vai lá. Bora. Vai lá. Vai lá. Pá, pá. Fogo, vai. Está bem, está bem. Vou. Vou, vou. Os Amigos do Chef. Segunda temporada. Na próxima Quinta Fora, no Casa e Cozinha.